O Oliveira, quem foi o melhor em campo, Ale? Olha, eu queria fazer uma menção pro Paulinho, que entrou muito bem no jogo, entrou muito bem mesmo. Tem gente que pede o Paulinho fora desse time, pra mim é loucura. Paulinho entrou muito bem, mas não dá pra tirar esse prêmio mais uma vez do Everson, que foi absolutamente decisivo no resultado final, né, o Cirilo? Everson, voto do Ale, Claudio. Ele, o Ellington Campos. Coste de ata, por favor, o garoto Wesley, jogou muito, mas Everson, né, pegou o pênalti, pegou tudo, pegou até pensamento. É verdade, o Ellington Caixa. Everson, sensacional, salvou o Atlético em várias defesas e na defesa do pênalti, mas eu concordo com o Aleari, entrou muito bem o Paulinho, mostrando uma vontade no pra cima, uma menção, uma honrosa aí pro Paulinho, e hoje muito confiante, coisa que às vezes ele deixa um pouco a desejar. Hoje estava confiante e por pouco deixou. O Paulinho mesmo, Everson, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia.